Os caças F-39 Gripen estão cada vez mais perto de serem operados pela Força Aérea da Ucrânia e fazer uma parceria com os caças F-16, que foram recentemente doados e chegarão nos próximos meses na Ucrânia. Os partidos políticos suecos, nomeadamente os Liberais M e os Democratas Cristãos DS e os Socialdemocratas S, estão expressando o seu apoio à possibilidade de enviar os caças JAS-39 Gripen para a Ucrânia, com a condição de que o país se torne um membro pleno da OTAN. Essa condição de adesão à OTAN é considerada crucial para tornar as medidas relevantes. O ministro da Defesa, Paul Johnson, do Partido Moderado, também está enfatizando essa condição e os partidos S, KD e os L estão destacando essas mesmas exigências. Diversas agremiações políticas estão atualmente demonstrando respaldo ao envio dos caças JAS-39 Gripen para a Suécia, à Ucrânia, desde que a Suécia cumpra os requisitos e se torne membro pleno da OTAN. A postura teve início quando a líder dos Sociais Democratas, Magdalena Anderson, transmitiu essa mensagem durante uma coletiva de imprensa. Os partidos liberais e democratas cristãos conseguiram a mesma linha de raciocínio, e Magdalena Anderson destacou enfaticamente a dependência da Ucrânia em relação ao apoio militar externo, argumentando que é imperativo evitar de que a Rússia prevaleça. Ela também ressaltou a importância de atender às demandas da Ucrânia. O então presidente Volodymyr Zelensky instuou repetidamente a outros países fornecer ajuda de forma como caças. E Gulan Alves, do Partido Liberal, expressou a provisão de caças que está no topo da lista de formas de apoio à Ucrânia. E ele observou que apesar das substâncias de investimentos financeiros e militares realizados pela Suécia, é essencial prestar atenção nas necessidades da Ucrânia. Ele também fez essa declaração durante uma entrevista concedida a um portal recente. É importante mencionar que a Suécia estabelece limites para os seus envolvimentos no conflito. O apoio ao povo ucraniano e a luta pela democracia e liberdade na Europa é enfatizado pelos liberais da Suécia. Gulan Alves expressa que, uma vez de que o povo ucraniano está lutando pela democracia e liberdade, e não apenas para si, mas também para o povo sueco, que é crucial para todos os países europeus que defenda os povos ucranianos. Embora os moderados ainda não tenham confirmado o envio dos gripeis, ele confirmou que o plano é necessário para a defesa da Suécia na situação atual. E recentemente, durante uma visita à Suécia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky manifestou interesse nos caças F-39 Gripen, embora o primeiro-ministro, Chris Derson, do Partido Moderado, não tenha feito promessas de envio imediato dessa aeronave para a Ucrânia. Será que, dessa vez, será o envio dos caças F-39 Gripen, ou apenas será promessa? Ou serão que vão precisar, primeiro, aderir à OTAN? Deixe aqui seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.